Fala, papeleiros da minha vida, como estamos? Espero que bem, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amaraloo Neon. Esse cenário aqui, cheio de caneta, só pode representar uma coisa, Brasil, recebidos. E é claro que eu tô falando de uma marca que a gente ama muito por aqui, que é ótima. Tô aqui com a caixinha, ó, ela tá pesadinha, acho que vocês conseguem ver. Inclusive, ó, o cupom que tá aparecendo aqui, ele vale pra todo site, tá? Então é bem massa pra quem já quer fazer uma comprinha e ter um descontinho. Pra quem não sabe, eu sou embaixadora dessa marca incrível. Inclusive, Brasil, eu queria mostrar um negócio pra vocês que tá dando muito certo na minha vida. Certamente, se vocês me acompanham lá no Insta, vocês já devem ter visto, mas eu quero mostrar aqui também. Que é o meu planner, na verdade, o meu Startbook. Ele é tipo um planner, mas vocês já vão entender como é que é. Pra academia. Sim, Brasil, olha só. Aqui eu tenho um calendário que eu uso essas folhas coloridas, ó, no caderninho da ótima. E aí, toda vez que eu cumpro um dia de academia, que foi tipo uma meta que eu queria muito realizar esse ano, eu vou colando um adesivo. E quando eu chego aqui no último adesivo, esse daqui é de 15 dias, porque eu aumentei minha meta. Antes eu tava fazendo só de 10, agora tá de 15. Eu compro um presentinho pra mim e colo aqui a foto do presente que eu comprei. Se vocês repararem, eu já tenho outros calendários completos de outros dias que eu vou mostrar. E aí eu já colo também o presentinho que eu posso me dar. Foi uma maneira que eu encontrei, muito fácil, porque isso daqui fica lindo na mesa, então dá pra você deixar. Aqui, ó, nesse primeiro calendário eu fui pintando. E aí, de presente, eu me dei uma calculadora. Essa calculadora aqui, ela é muito top. E são presentes, assim, bem simples, sabe? Tudo bem que essa calculadora não foi tão simples assim, mas eu não fingi que foi, tá? Aqui a gente tem um segundo calendário. Esse daqui foi, na verdade, esse aqui acho que foi o primeiro. E aí eu comprei pins para o meu Crocs, olha só. E eu vou fazendo dessa maneira. Eu ainda não pensei no próximo presente, mas já tô ansiosa pra completar. E é claro, ó, fiz tudo nesse caderninho da Ótima, que é muito fácil, muito bonito pra deixar. Combina até com o meu fundo de parede, é ótimo pra deixar recado também. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que a Ótima me mandou, porque eu já tô louca pra mostrar pra vocês também. A caixinha já está aqui, Brasil. E ela sempre vem assim, ó, toda decoradinha, bem embalado pra você receber o seu pedido. E já fazer aquele unboxing perfeito também. Abrindo a nossa caixinha, olha só. Temos aqui, ó, todos os dados da Ótima, o site, o Facebook, o Instagram, as hashtags, que é Faça o Seu Melhor Todos os Dias e Ótima Lovers. E aqui, ó, sempre vem também com marca páginas pra te inspirar, olha só. Tem esse aqui que é lilás e esse aqui que tem um lettering bem bonitinho também. Papel de seda personalizado e vamos ver o que tem aqui, Brasil. Ai, olha isso! Ai, eu amo essa estampa! Olha isso, Brasil! Olha isso, olha isso, quanta coisa! Essa estampa aqui é de um tecido italiano. Perfeita pra quem ama um acabamento mais clean, porém com muita qualidade. Tô tirando tudo daqui, ó, pra gente poder ver todos os itens. Já vou deixar minha caixinha de lado, porque eu sei que vocês também gostam de ver nos mínimos detalhes. Vou começar aqui por esse pitico, mas ainda tem outros dois aqui, ó, pra gente poder ver. Bora lá, Brasil! Bom, esse pitico aqui, olha isso, ele é muito fofinho, muito massa, é um bloquinho de notas. Esses stick notes que estão aqui, eles são todos adesivados. Deixa eu tirar aqui do plástico, vai ficar mais fácil pra mim mostrar pra vocês. Quero mostrar também o adesivo que vem. Olha só que lindíssimo que ele é. Ele é todo em acabamento com esse tecido, então dá super pra você deixar dentro da sua bolsa, porque ele é bem resistente, ó, tá vendo? Capa dura. Never Stop Dreaming, olha só. Aqui tem a partezinha Dreamy Plen Du, eu acho que é assim que fala. Adesivo perfeito, não tira a parte de trás do outro adesivo, ele é super assim, ó, de coladinho. Aqui Make Happen, olha só. E tem um degradê, tá vendo? Tem o degradê verde, aqui eu tenho um degradê meio com rosa, um aspecto meio avermelhado, laranjado. Aqui o azul e tem o degradê também nessas duas partes, bem massa pra gente poder fazer algumas composições. Aqui, Brasil, já temos o Paper Talk. Deixa eu ver aqui se os dois são do mesmo jeitinho. Vamos abrir e conhecer. Eu já tô vendo que tem espaço pra colocar a caneta, já vi que a folha é pólen. Já vai combinar com os meus outros dessa linha aqui também. Eu acredito que os dois sejam iguais. Mas vamos abrir pra gente conferir juntos. Ó, o tecido é o mesmo em acabamento italiano, ó, inclusive essa parte aqui da broxilha é bem resistente. Tem um elástico, espaço pra colocar o lápis ou uma caneta. E aí, quando a gente abre, ó, esse daqui ele é todo assim pontado. Ai, gente, é pontado. Eu amo quando é pontado. Perfeito pra fazer bullet journal, colagens, um livro de sonhos. Maravilhoso. E pode ver que ele abre bem, ó, tá vendo? Eu gosto de destacar muito isso nas broxuras. Porque tem broxura que deixa tudo muito, muito, muito fechado. A gente não consegue fazer as coisas. Nesse caso aqui, você não vai ter esse problema. Deixa eu ver se o outro ele é igual ou se ele tem alguma diferença. Mas eu acho que... Ah, isso aqui é pautado, olha só. São dois paper talks. Só que esse aqui, a estampa é a mesma, né? Só que esse aqui ele tem pauta. Esse aqui já é mais legal pra um livro de recados. Ou, de repente, um diário. Uma coisa mais, assim, pra você usar escrita mesmo. E tudo nesse acabamento maravilhoso. Esse tecido aqui, que além de ser italiano, ele é um tecido muito fácil pra você limpar. Então, a gente consegue compor várias coisas. Mas agora, Brasil, bora pra uma frescorinha pra gente poder finalizar esse vídeo com chave de ovo. Vem comigo pra gente poder fazer uma nota de planejamento, Brasil. Como eu quero fazer uma nota de planejamento, eu vou escrever aqui, ó, a palavra hoje. Pra gente deixar bem fofo. Minha brush pen já tá pedindo arrego, já que eu uso tanto essa cor. Eu acho ela incrível. E agora eu vou compor com as notinhas. As notinhas, elas têm o adesivo aqui em cima. Mas nessa parte, ela não tem. Então, eu vou colocar aqui, ó, minha fita. Minha cola em fita. Pra poder fixar melhor. Ó, aqui já dá uma bela composição no papel. Eu vou fazer o contorno. Mas é só pra dar aquele acabamento. Porque daria pra usar sem o contorno também. Vou colocar um acabamentinho aqui pra parecer que é um bilhetinho anexado. Aqui eu vou pegar esse outro. Vou usar a cola em fita só aqui embaixo também. Esse aqui, ó, eu vou fazer como se fosse uma interferência, tá vendo? Eu vou colocar ele por cima do outro. Acho que fica com acabamento bem massa. Vou fazer o contorno também pra dar mais destaque. Só que aqui, ó, eu vou aplicar uma técnica que eu gosto bastante pra deixar com efeito 3D. A gente vem aqui, ó, faz como se fosse as aspinhas. E aqui fica com acabamento 3D. Eu ainda vou pintar pra deixar isso aqui com bastante, bastante efeito. Assim vai parecer que essa parte, esse stick note que eu colei agora, tá por cima do outro. Olha que efeito massa pra sua composição. E por último, eu vou usar as flagzinhas. Mas as flagzinhas eu vou colocar aqui na lateral. Já coloquei aqui minha cola em fita. E eu vou virá-las, tá? Eu vou usar ela assim, ó. Porque como eu quero fazer tipo um Tudoliste, eu vou usar ela dessa maneira. Isso aqui funciona bem também como flag. Quando você quer marcar uma página, sabe? Ó, você coloca aqui na lateral e ela funciona bem. Porque essa parte é coloridinha. Mas aqui eu vou usar mais pra compor a nossa nota mesmo. Ó, aqui já fizemos essa parte. Vou colocar aqui o Tudol pra me lembrar que é pra isso que eu fiz isso aqui. E aqui, ó, eu também vou fazer um contorno. Mas eu só vou fazer contorno na parte de cima e na lateral. Assim eu vou ter esse acabamento. E olha só como fica funcional. Acabou de usar, dobrou, enfiou na bolsa e tá tudo certo, Brasil. Já me conta aqui nos comentários qual foi o seu item favorito. E corre na ótima, porque tem muito desconto esperando vocês. E aí, ó, eu vou fazer contorno pra vocês. E aí, ó, eu vou fazer contorno pra vocês. Obrigado.